O item 15, processos 48.500, 892-2011-3, 893-2011-40, 739-2011-78, 746-2011-70, 1407-2013-72, 744-2011-81, 1664-2013-12 e 1672-2013-51. Outorga de autorização para as empresas eólicas PICUI 1 a 8, gerador de energia limitada, implantar as centrais geradoras eólicas PICUI de 1 a 8, localizada no município de PICUI, no estado da Paraíba. Diretor relator, doutor Eduardo Santana. Em 28 de 12 de 2010, as empresas PICUI de 1 a 6, excluindo as 5, solicitaram autorização para implantar e explorar as centrais geradoras eólicas de seus respectivos codinomes. Posteriormente, em 28 de 12 de 2012, as empresas PICUI 5, 7 e 8 também solicitaram autorga. Tais as solicitações foram recebidas por meio de diferentes despachos de registro de requerimento de autorga. Entre os meios de fevereiro e agosto de 2013, meios de correspondência, as interessadas encaminharam à SCG documentação para obtenção da autorga em tela. Em 26 de 8 de 13, o processo foi a mim distribuído. Dia 12 de 9, no meio de ofício, a SCG ratificou para as interessadas a necessidade de apresentação em até 30 dias de garantia de fiel cumprimento, de modo a atender aos requisitos da resolução 391 de 2009. Em 22 de 10 de 2013, as empresas apresentaram pedido de prazo adicional de 30 dias para a apresentação das garantias. Em 29 de 12, mediante nota técnica, a SCG fez análise do assunto e concluiu pela recomendação de indiferimento dos pedidos de emissão de autoutilizativo. É o relatório. Procuradoria. A autorga de autorização que tem previsão no artigo 5º da Lei 9.074, delegada para anel do artigo 26 da Lei 9.427, demanda o cumprimento de uma série de requisitos tabulados na resolução normativa 391 de 2009. Uma vez que a instrução da SCG atendeu que não foram atendidos os requisitos, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de outorga para a implantação das citadas centrais eólicas. Visando atender os pedidos, foram analisados os documentos enviados e exigidos na resolução 391 de 2009. Todos os requisitos estabelecidos pela norma foram atendidos com exceção da apresentação de garantia de fiel cumprimento. A resolução 391 alterada pela, no dia 16 de 4 de 13, foi alterada pela 546 de 2013. Esta alteração incorporou o requisito da apresentação de garantia por parte das empresas interessadas em obter a autógua para a implantação e exploração de parques eólicos. Pela redação do artigo 12b, que foi incluído, depreende-se que a nova exigência é válida para pedidos apresentados desde a publicação da resolução 391 de 2009. Segundo a SCG, desde então foram realizadas várias interações com as empresas interessadas, onde foi discutido, dentre outros aspectos, o atendimento do requisito de apresentação de garantia para a finalização da instrução do processo, conforme já destacado no relatório que precedeu a esta fundamentação. Em sua resposta, as interessadas afirmaram terem sido surpreendidas com a referida exigência, uma vez que esta foi posta quando a alteração da resolução normativa 391 de 2009. Na mesma correspondência, foi solicitada uma dilação de 30 dias no prazo inicialmente fixado para a apresentação da garantia. Considerando a superação dos prazos estabelecidos e que até então as interessadas não apresentaram a garantia solicitada, a SCG recomendou indeferir os pedidos de autógua e análise. Não obstante, a área optou por não recomendar, neste momento, a revogação dos despachos de registro de requerimento de autógua, de forma que as empresas continuam tendo as prerrogativas previstas no artigo 6 da resolução 391 de 2009, e apresentando as garantias de fio argumento, podem solicitar a continuação do processo de autógua. Diante do exposto que, quando processo, voto por indeferir, na realidade, são vários processos, né? Voto por indeferir os pedidos de autógua para a exploração das centrais geradoras eóricas PICUI, de 1 a 8. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por indeferir os pedidos de autógua para a exploração das centrais geradoras eóricas PICUI, de 1 a 8. Próximo item. Próximo item.